Fala, papo! Saudade. Gente, dois vídeos do mesmo dia. Outro foi ontem. Sei lá, não sei de mais nada. Mas, gente, quanto tempo que eu faço unboxing de verdade? Se a gente tá com o pacote fechado na frente. Finalmente eu consegui o meu primeiro Madomax. Eu pretendo ter três. Esse que já tá aqui. O vinil, que se Deus quiser faltar pra eu chegar. E ouvir boatos que quando finalmente sair o Madomax do Brasil. Vai sair a versão com a cara loura. Então... A minha ideia basicamente é ter as três capas do Madomax. A princípio eu tinha feito encomenda do box. Só que eu percebi que não tava atraente. Tava muito caro. E não tava compensando o valor. Porque eu queria que o CD valia a pena. Porque era com... Em cart grande. Com... A versão com mais faixas. Só que aí a Amazon passou a vender esse CD sozinho. Separado. E enquanto o box tava 60, 70 libras. O CD tava 14. Então... É uma diferença imensa por um cassete. Que eu não consumo. Um single e picture. Que eu odeio picture. Uma cartelinha de tatuagem de chiclete. E um pôster. Então... Um pôster. Vou na gráfica e faço pôster. Acabei de assistir no box. Fiquei com o CD. É a primeira edição que a gente tá olhando. Eu vi algumas fotos no Instagram. Até porque não dá pra... Não ver. Mas... Tem muita coisa que eu não vi ainda. Então... Muito do vídeo... Vai ser a minha reação de ver pela primeira vez. Então... Vamos dar uma olhada. E é por isso que eu fiz tanta questão de poder ter a experiência. De abrir... Ele com vocês. E a gente dar uma olhada no Madamax. Inclusive... Madamax sendo exatamente o que eu esperei que seria. Ela cagando e andando. Os Estados Unidos vão gostar do que ela tá fazendo ou não. E, ironicamente, deu certo que ela foi em primeiro lugar. E cá temos. Madamax. Versão Digi Livro. Acho legal que aqui tem um efeito do papel amassado. Embora, obviamente, não esteja. Edição Deluxe Limitada. Livro em capa dura. Inclui três faixas bônus. Mais um encaixe de 32 páginas. Lateralzinha. Madonna. Madamax. Inclusive... Igual da borracha. Com... O underscore separando. É isso que me incomoda. O design dela sempre faz repetido. Sempre. Eu gostei muito da Contra Capa. Com o poema original de divulgação do Madamax. Que foi parado no Instagram. Lançado pelo Interscope, no final das contas. Olha! Feito na Alemanha. Interessante. Também escrito na União Europeia. Diz com... Medellín. Madonna com Maluma. Dark Ballet. God Control. Future. Batuca. Killers Were Parting. Crave. Sueli. Crazy. Ah... Future com Pavo. Crazy. Come Alive. Extreme Occident. Faz Gostoso com Anitta. Beach of Luka com Maluma. I Don't Search I Find. Que é... Que é a terceira filha de Vogue. A gente teve Deeper and Deeper. A gente teve Holy Wall. E agora a gente tem I Don't Search I Find. Looking for Mercy Rise. O disco 2 com Funana. Back That Up To The Beat. Que era uma música descartada do Rebel Heart. E... Tchau Bella. Eu não resisti. Eu já ouvi. Porque a minha política de não vou ouvir antes de ter o meu. É porque eu... Eu acabo... Parando de ouvir. Porque... Eu coleciono muita coisa. Então eu não tenho muito álbum. Então eu não fico muito tempo ouvindo a mesma coisa. Mas eu sabia que com Madonna isso não ia acontecer. Então... Eu tava super tranquilo sabendo que eu podia ouvir antes. Eu simplesmente baixei... Os áudios no YouTube que ela divulgou. Mas agora eu vou... Mas agora eu vou poder trocar. Pelo menos... Vamos ver. Porque eu tô doido pra ver. Fosco. Não tem efeito especial nenhum em cima da foto. Tô de jeito não. Vem nizinho. Por cima. Vamos ver. Medamax. Cd1 aqui. Mx. Disc 2. Cd1. 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 Culejo de Lisboa. Isso tá muito engraçado. Tá torto, na verdade, né? Opa! A gente abre, que delicinha! Que incrível! A coisa tem que dar pra se atorcer, são fotos, né? Não é mais aquela coisa de... Textinho, fotinha, textinho, fotinha. Finalmente, um encarte decente. Maravilhoso esse tipo de passagem, hein? A bucetona, com dois entes. Eu tô doido pra chegar o vinil, porque isso aqui é a foto do Gator. Eu quero isso aqui imenso. Ela segurando a bucetona. Créditos! Olha! A Brebo Harkin teve. Que incrível! Existe essa foda, mas... Tem a cara dela na foto. Mas encaixa muito na ideia de que... Qualquer cara pode entrar aqui, porque Madame Max é um monte de coisas. Porra, fascinante! Enquanto aqui é só o disfarce. Aqui é só ela escondida. Cara, que incrível! É a mesma pessoa que desenha o Disney FC. Interessante, em créditos do álbum, mas só tem crédito das faixas. Não tem crédito da produção em si. É uma pena. Galera, primeira edição será que tem aqui atrás? Não, não tem. Primeira edição da coleção da Madame Max. Finalmente! Eu não aguentava mais esperar. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho vai ter mais edições da Madame Max. Eu vou ficar mega feliz. Eu vou mostrar mais cada vez. Tchau!